Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo, tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir Quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar Eu quero dormir e sonhar Eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez Aquecendo meu corpo Uma noite é pouco Pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O amor é muito bonito E tem tempo E tem tempo Que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é O amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é O fim da picada Tentei Tentei ganhar pra mim O seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia Mais um dia Pra minha surpresa Você me falou Do seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito E tem tempo Que não sinto Que não sinto isso Tentei te conquistar de qualquer jeito Tentei ganhar pra mim O seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito Tentei te conquistar de qualquer jeito É muito bonito Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tchim, 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 tchim Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corro o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tchim, 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 tchim Que eu estou carente Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Tranquei a porta Do meu coração Só vou abrir Pra quem me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama E que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém Eu quero alguém que se entregue Pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Tranquei a porta do meu coração Seu amor foi pura ilusão Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama e que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim também vou me entregar E abrir o meu coração Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, meia-noite Eu aqui pensando nela Quanto às flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos Não merecemos querida Não merecemos querida Eu não creio mais Eu não me lembro que eu não adoro Eu não creio mais Mas no amor ainda é Desfazendo, então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas neste mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver juntos e amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia ser um pai, ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia, você sofrendo a sorrir De seu sorriso, aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo, sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Olha, eu não vou te esquecer Nunca mais Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Juro que eu vou atrás Pense nessa noite E nunca mais me esqueça E nunca mais me esqueça Não, não vá embora Além do teu olhar O que mais pode haver Se não posso te amar O que mais vou querer Você sempre foi um show Que atraiu minha atenção Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei Que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Além da minha dor O que mais pode haver Quem vai me compensar A falta de você Bastaria Bastaria um gesto seu Pra acalmar meu coração Mas eu sei Mas eu sei que sempre estarei Mas eu sei que sempre estarei Na solidão Amor, meu grande amor Por que fez isso? Por que deixou? Meu mundo triste Eu hoje sei que você não me quer Amor, meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar outra mulher Eu tenho a tua boca A boca desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e churros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me rosca em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e churros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me rosca em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde férias Até que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Com os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor naquele momento Tanta emoção quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Com os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu me procurei dentro de você Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos e segredos Do seu corpo eu descobri Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Sim, eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando A chorar Não se o dia assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Nada neste mundo Vai nos separar Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar De sofrer e de esperar Não se o dia assim Não se o dia assim Não se o dia assim Traz você pra mim Um amor profundo Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Lá, lá 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 láライ La-la-la-la, la-la-la-la-la Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de regras Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se liga em papo de TV Não se liga em papo de TV O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Não esque Não se liga em mim É uma memoria